Nossa viagem pelas Américas teve um capítulo, digamos, um pouco diferente do habitual. Desde pequeno eu tenho uma vontade, ou melhor, um sonho. Quando saímos de viagem, eu dizia, meu sonho é surfar a esquerda mais longa do mundo. Sim, e esse sonho está aqui, na minha frente. Sejam bem-vindos ao paraíso das ondas chamado Chicama. Lembra que eu disse que esse capítulo seria um pouco diferente do habitual? Pois é, vamos nos hospedar no melhor e mais famoso hotel da região, o Chicama Boutique Hotel. Galera, começando esse vídeo com essa vista maravilhosa aqui de Chicama, a onda mais extensa do mundo, aproximadamente 2,5 km de extensão. Cafézinho da manhã, a gente ainda vai mostrar os quartos para vocês. Hoje a gente está trabalhando aqui completamente. Vai ter tour no quarto do hotel. Vai ter tour no quarto do hotel, o hotel é uma graça, um charme. A piscina está em manutenção, a gente chegou aqui, a gente não sabia. Uma piscina com bordo infinito também ali que tem. É, das oito às onze e meia sai um barco e acho que das quatro às seis e meia também sai outro barco. Custa vinte e cinco dólares por pessoa, por turno, ou quarenta dólares o dia, né? Então, não é ruim na remata, é meio complicado. Hoje está meio pequeno, hoje dá para pegar onda aqui, dá para remata lá. Mas quando está uma marca grande, assim, é quase impossível você ir na remata. Você vai e depois não volta mais não. O barquinho está lá atrás, não sei se dá para ver. Aí pessoal, café da manhã aqui, ovo mexido, Mara pediu um omelete. Omelete com queijo e presunto. Café, suco de abac... de abac... de mamão. E o outro é abacaxi. Abacaxi, salada de frutas, cereais, presunto, pão. Dois tipos de pães diferentes, você pode escolher. A gente pediu esse aqui, é tradicional tichicama. O Diego pediu a torrada normal, que mais tem azeitona. Enfim, o café da manhã completo. A gente está muito feliz. E o legal que eu estou amando é que o hotel disponibiliza bikes de graça para os hóspedes poderem passear aqui nessa orla. Andar aqui, dá para descer na praia. Estou indo lá para o rolê matinal do Guga. Ele vai dar uma voltinha comigo, eu vou de bike e ele vai correndo atrás de mim. Você vai comigo, Guga. Tinha o segurança ali do Serenazgo, que é a polícia da praia aqui do Peru. Aproveitei para parar e perguntar para ele se é seguro, porque a gente quer pegar o motorhome e dormir aqui na praia. Um ou dois dias também, né? E o pessoal está subindo, a braça é trip, o Tommy Rumo está subindo, saindo de Lima e vindo para cá. E a gente já quer se preparar para acampar aqui na praia com os nossos amigos. Vai ser bem gostoso ficar aí um ou dois dias com eles. Aí pessoal, cheguei aqui na praia com o Guga. Vi que tem dois motorhomes, eles não estavam aqui ontem. São da Alemanha. Fui lá dar um oi, me apresentar. Falei que a gente tem um motorhome também. E eles dormiram aqui essa noite, falaram que é bem tranquilo. Esse vermelho e esse branco. Então, provavelmente quando a gente sair do hotel, a gente vai pegar o motorhome e ficar aqui uma ou duas noites na praia também. Ficou muito conhecido como Chicama, mas o nome aqui do lugar mesmo se chama Malabrigo. E fiquem lá libertar. Então, se você for colocar no Google Maps, seria colocar Malabrigo. Mas se você colocar Chicama Boutique Hotel, que é o nome do Chicama, que a gente está na localização exata aqui dessa onda. Que delícia de quarto, gente. Olha o tamanho dessa cama. Ela é gigantesca. Tem uma cama aqui inteira só pro Guga. Brincadeira. Essa cama aqui, ele supostamente não pode subir em cima dos móveis do hotel. Então, a gente trouxe a caminha dele. Aqui tem todas as cobertas. Aqui são as coisinhas dele. É o seu quarto aí, né, Není? É o seu cantinho. Ele está amando. Esse é o QG do Diego. Então, aqui tem uma mesinha pra ele trabalhar, editar vídeo, fazer todas as coisas dele. E agora vocês vão ver aqui a... A bagunça. A bagunça. Tem um banheiro muito grande e espaçoso. Esse monte de roupa que eu tirei do quarto pra mostrar o quarto pra vocês. Mas muito gostoso, galera. E a varanda, né? Olha essa varanda deliciosa. De frente pro mar. Aí, ó. De frente pras ombas. As cadeirinhas aqui, ó, pra gente sentar. Tem uma cadeirinha ali. Viemos pra praia hoje de roupa e tênis. Que a intenção é só subir o drone. Tentar fazer umas imagens de drone. Porque apareceu um pouquinho de sol. O sol ainda não tinha aparecido pra gente. Só que tá ventando muito. Então, a gente tá um pouco receoso. O Cuguinha tá aqui já correndo. Esse ama correr na areia. Meu Deus. Como ele se diverte. E apesar da praia ser linda. Olha que linda. A galera que vem pra cá é pra surfar. Só surfista. Olha lá quem tá doido atrás do passarinho já. Pra pegar a onda mesmo, a maior. Ela começa lá. E aí o barco vai levando, levando, levando. Até o final. O barco não, né? Você vai surfando até o final. O barco te pega. E te traz de volta lá pro começo da onda. E fica bem aqui atrás das falências. Música 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 Contando uma história que a chuva levou Pessoal, enquanto eu tava aqui Editando as fotos, os vídeos Fazendo toda essa produção pra você Pra vocês, eu vou mostrar O que que tá acontecendo aqui, o que que a senhorinha Maiara, a room service Aqui, o que que ela fez pra gente Serviço de quarto Aí ó, é assim que a gente Aparece na porta com essa bandeja Aí galera É assim que a gente é bem recebido Aqui nesses hotéis da vida Aqui é um lanchinho, pão ciabata com frango Tem guacamole, vinagrete Cortei uns pãezinhos também Cerveja cusquinha e brigadeiro de sobremesa Ui rapaz, vamos comer aqui Agora que o negócio tá bom Tem um Doritos ali também Zero bagunça galera Zero, zero, zero bagunça A gente bateu meu ordem O legal aqui que não tem TV Então ó, tem esses quadros Pra você ficar admirando E não tem TV Galera, surf vibes Não curte de TV, né? Ah é, não, não Tem que ficar aquela galera ali fora Reunida É isso aí, vamos comer agora Não vou me precipitar Paciência é o tempo Vou descobrir Acordou de manhã Sentou-se na mesa Olhou para mim Com a cara surpresa E o café Estou aqui editando Estou aqui editando Bora Bora Boa sorte Bora Bora, bora, bora Vamos pra lá Ó Vamos pra lá Viu? Boas ondas pra você Eu vou ficar aqui ó Curtindo essa caminha Gigantesca Bora galera Bora galera Vambora Que aqui ó Tem o Tá com A GoPro tá na prancha E eu consegui um esquema Com o pessoal do hotel Pra eles irem me buscar Com o barquinho aqui ó Já que eu sou fotógrafo do hotel Então vambora Vamos lá Que eu tenho que entrar aqui agora E ir lá pro final Lá embaixo lá Vamos lá, vamos lá Música 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 Primeiro ano do dia Esqueci de apertar aqui pra vocês Muito bom galera Muito bom Aí ó Muito bom Nossa Saudade que eu tava aqui Música 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 Fui muito bom Foi maravilhoso cara Eu dei um grande sonho aqui ó De surfar de cama Nesse paraíso aqui de frente A espelha é mais onda do mundo O alto vai ficar horrível pra vocês Mas é isso A cabeça tá feita aqui ó Maravilhoso cara Nossa Olha o ventão que tá Mas ó Mas ó Sozinho Que maravilha cara Que maravilha Obrigado aí o Miguel Eu ia fazer um agradecimento aqui Ao Miguel e ao Steve Que é o carinha do Bolt Que Gentilmente aí Proporcionou Cara porque assim ó Fica bem honesto Não tem como Ir pra onda Quer dizer Você até vai Pelas pedras Vai até lá embaixo Você consegue até pegar onda Mas pra voltar É quase impossível voltar Não tem como Daqui de fora parece que dá pra voltar Mas não dá pra voltar Então eu quero agradecer o Steve do Bolt E foi Foi muito bom Foi muito bom Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe um like Se inscreva aqui no canal Isso ajuda muita gente A prosseguir viagem A gente como vocês sabem A gente tá fazendo Um trabalho aqui pro hotel De fotos De vídeos Então tá sendo muito gostoso Com as nossas estadias Vamos embora Vamos parar de falar Vamos ao nosso hotel Tomar um banho quente Tá um frio galera Tá um frio Chegou Eu continuo aqui na mesma posição Ele já foi Demorou horas e voltou Demorou aí Tá tudo molhado Um barquinho Pega uma onda E deixa lá no outro site Tá louco Bom demais Nossa Vamos tomar um banho agora Não é com o gato Toma um banho quentinho Vem contar pra gente Como que foi Hey, you beautiful life You beautiful life Pessoal, espero que vocês tenham gostado Aqui de um pouco De um pouco dos nossos momentos Aqui no hotel É um hotel que a gente Entrou em contato E a gente tinha Nossa rota aqui No norte do Peru Chicama Que é um destino super famoso Pelos surfistas E viemos aqui Fazer um trabalho De quebra Mostrar pra vocês A gente tá fazendo fotos E vídeos pro hotel E estamos mostrando pra vocês Esse paraíso A gente merecia Esse descanso também Viver na van Não é tão fácil assim Galera Tem muita coisa A gente já tá aqui Há cinco dias Trabalhando pra eles Quando a gente chegou A piscina Estava em manutenção Então a gente entrou Em contato Com a assessoria Com o marketing Que tava falando com a gente E eles Disponibilizaram Mais dois dias Pra gente poder filmar a piscina Então a gente vai ficar Mais dois dias aqui Conta pra gente Se vocês gostam também De ver esse conteúdo Sobre hotel Aqui no nosso canal Ou se vocês preferem Só motorhome E se vocês já conheciam O Chicama Esse paraíso aqui No norte do Peru Que é o paraíso das ondas Paraíso dos surfistas Tô terminando de editar O vídeo aqui Que tá indo pro ar agora E é isso galera Se você gostou desse vídeo Deixa um like Compartilhe com os amigos Isso ajuda muita gente A prosseguir viagem Daqui a pouquinho A gente já tá entrando No Equador Depois Colômbia Cruzando lá pro Panamá E é isso A força de vocês aqui É muito importante Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Não deixa de deixar Um comentário pra gente Se você tá gostando Se você também não tá gostando Que a gente pode melhorar E é isso Nos vemos no próximo vídeo Com muita história E muita aventura Valeu pessoal E é isso E é isso